Meu nome é Roberto Pantoja e você está assistindo a sucesso.com com 3S Não vamos esquecer de assinar e favoritar o canal tanto no Youtube quanto no Facebook Que mais uma vez aqui ó, passando pela terceira ponte em Brasília Lugares mais bonitos da cidade Eu lembro que em 2006 eu estava em Los Angeles E aí eu queria comprar um chip de celular Que eu tinha acabado de chegar na cidade E aí eu fui numa loja de celular e falei, olha, eu queria comprar um chip de celular Como é que funciona? O cara falou, 20 dólares Aí eu falei assim, mas como assim? Como é que funciona? Aí ele falou assim, ué, você me dá 20 dólares e eu te dou o chip Aí eu olhei, achei aquilo muito estranho, né? Para um brasileiro isso é muito estranho Aí eu peguei a terceira ponte, olha que legal, que bonito Olha só, ó, 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 ó Então, ó, vou mostrar aqui a terceira ponte E aí ele chegou, né? E falou para mim assim, uma barça, você me dá 20 dólares? Eu dei 20 dólares e ele me deu um plástico lá junto com... Junto com o chip de celular E além do chip de celular Tinha as informações assim, que eram coisas bem pequenas Assim, né? Como é que eu fazia para colocar Que eu tinha que digitar algum número Alguma coisa assim E aí eu falei, e aí? Precisa de mais alguma coisa? Não, precisa de mais nada, é só isso E eu achei aquilo muito estranho, né? Porque a gente está em 2006, né? Se você está assistindo o vídeo aí em 3037 Dá like, dá like Mas, é... Hoje em dia, né? Se você for pegar uma conta de celular Você precisa ter a sua identidade Assinar um contrato Fazer uma série de coisas E em 2006 eu não assinei, não fiz nada Dei dinheiro e peguei o chip e ponto final Ele não pegou meus dados Não pegou meu nome Não pegou nada E eu passei a usar um celular Do dia para a noite Sem burocracia alguma Eu achei aquilo fantástico E para mim isso resume o mundo fintech no Brasil Na verdade, né? O fintech Pelo que eu estou vendo no nosso país Ele não tem absolutamente nada de inovador Ele nada mais é Do que como seria o Brasil Se ele não tivesse burocracia nos bancos É mais ou menos isso, né? Eu lembro também que eu já fui abrir conta nos Estados Unidos Aí você chega lá no banco Você leva o seu passaporte E acabou E você abre uma conta Aí depois do 11 de setembro, né? Que teve atentado terrorista Aí aconteceram algumas, né? Algumas burocracias Como por exemplo Você tem que ter algum tipo de endereço Mas você pode, por exemplo Pegar, se hospedar no AirBnB E você pode abrir uma conta no banco Do mesmo jeito Existem outras soluções para você fazer isso Existem outras fintechs americanas Que você consegue fazer isso aqui do Brasil Só para você ter uma noção Como é que funciona e como é fácil Então eu vejo, na verdade Que a fintech brasileira O que ela está fazendo É transformando os bancos brasileiros Em bancos americanos Em bancos de 1998 É mais ou menos isso, né? Aí você pega, por exemplo Contas digitais, né? Que o PayPal faz há mais de 20 anos E tem 20 anos que o PayPal faz isso É muito antigo Isso é tão antigo Que o dono do PayPal, né? Que é o Elon Musk Hoje ele lança foguetes Para você ver como é que ele evoluiu O negócio de banco é muito ultrapassado E aí a gente vê que as inovações no Brasil São coisas extremamente simples, né? São, por exemplo Inovações como o Square Que tem nos Estados Unidos Já vai fazer, sei lá, quase 8 anos, né? Não tem nada de mais E aí eu vejo que no fundo O Estado, né? O Banco Central Ele que limita muito a inovação no país Então, na verdade O empresário brasileiro O empreendedor brasileiro Ele não consegue, né? Criar inovações Que batam de frente Com as inovações internacionais Porque primeiro ele precisa, né? Lidar com questões Extremamente primárias e básicas Que foram resolvidas Na maioria das vezes Há 20 anos atrás E algumas vezes Há 50 anos atrás Como eu, né? Tenho uma imobiliária E a gente vê Que tem várias burocracias Que já foram superadas Há mais de 50 anos no exterior Então eu vejo que A nossa inovação Ela fica muito travada Extremamente travada E sabe o que pode acontecer? Pode acontecer da gente chegar E estar resolvendo questões básicas Como, por exemplo, Fintech Eu falo que a Fintech É como se o banco funcionasse no Brasil, né? Que o banco não funciona Então é como se A gente pudesse abrir uma conta É como se eu pudesse Se o meu cartão de crédito Não fosse uma merda Para funcionar É isso que é a Fintech No Brasil, né? Eu não vejo muita inovação Aí, claro Existem coisas disruptivas? Existem sim, né? Existe, por exemplo O mercado Bitcoin A Foxbit Que são Tecnologias disruptivas Porque usam tecnologia Bitcoin Então, nesse sentido Eu vejo, sim Uma grande inovação disruptiva Criada aqui no Brasil Existem também Umas outras tecnologias Como a gente chama de No Bank Ou seja Sem banco Ou seja Uma tecnologia Que o pobre Ou então Microempreendedor Ele não precisa De um banco Para poder tocar O negócio dele Porque hoje em dia Se um microempresário Tenta abrir uma conta Num banco É extremamente complicado É como abrir uma conta De telefone Em 2006 no Brasil, né? Você tem que levar A sua mãe lá Vão tirar o seu sangue É uma coisa absurda Então a gente vê Que ainda falta muito Para a gente realmente Lançar Uma inovação disruptiva No nosso país Porque o Estado Não permite Eu falo que a melhor Fintech que poderia ter É uma que substituísse O Banco Central Porque o Banco Central Ele atrasa Todo o sistema bancário Nacional Provavelmente, né? Às vezes esses grandes bancos Essas grandes corporações Provavelmente já teriam Tecnologias Para que já existisse O Nubank Que já existisse Vários ou Banco original E outras fintechs Mas às vezes A burocracia Não permite isso Então pelo fato De ser uma empresa Extremamente grande Ela está confortável ali Porque o Banco Central Não permite novos bancos No país Então tem pouquíssima concorrência Então ele fica sentado Ali no trono dele E ele simplesmente Não precisa se modernizar Então tem essa questão também Que às vezes o cara Tem lá tecnologia Mas ele fala Foda-se Eu não preciso Eu ganho bilhões por ano E não tem pra que Eu ter um sistema melhor Então você bate de frente Com esses dois problemas Os oligopólios Criados pelo Banco Central E o próprio Banco Central Que gera uma série De limitações Na inovação do país Então a fintech Na verdade no Brasil Ela tem muito O que evoluir Tem muito O que acontecer Eu vejo que ainda Falta muita coisa Pra gente realmente Fazer a diferença No mundo inteiro Mesmo que já existam Algumas soluções No país Que sejam disruptivas Elas ainda são Poucos exemplos Tem muita coisa Pra acontecer Me deixa sua opinião aí Se você conhece Alguma fintech brasileira Que seja realmente disruptiva Além das óbvias Das tecnologias descentralizadoras Da Bitcoin Da Blockchain Se você conhece Outras tecnologias Aí no Brasil Que eles estão fazendo Realmente coisas Diferentes Coisas realmente Modernas E não somente Algo que já acontece No exterior Há 10, 20 anos É isso aí Até mais